E aí Ele vai para o comando do ataque Ele prefere a jogada na esquerda com o Matheus Isaías Grande lance do Matheus Isaías Levou na linha de fundo E demorou um pouquinho para fazer o cruzamento Mas Oldan com o Mokuri Chegou bem para tomar ali o Matheus Isaías O Vasco Sá A gente para o Evander passar O Atlético erra o passe Melhor ali para o Matheus Isaías Já abre na esquerda Leonan entregando com o amarelo Recebidos e depois o sorteio Lembrando que Os dois mais bem colocados de cada grupo Vão para a próxima fase E formaremos dois grupos com quatro equipes Lá pelo lado esquerdo Evander O ideal para o time Que o Iago deixasse a equipe Depois eu quero ouvir a opinião do Henrique Vamos ver aí o Matheus Isaías Abrindo lá na esquerda com o Lohan Bom passo, hein? Matheus Isaías ao lado da área Com o Anderson na marcação Ele tenta achar um espaço ali para fazer o cruzamento Joga outra vez no Lohan O Andrei está pedindo bola aqui atrás Ele preferiu o Lohan Tenta o passo com o Matheus Isaías A bola chegou no Daniel Pessoa Bela tabela Matheus para o seu xaral Matheus Vital Bateu firme E mais a bola subiu Vamos então Botou a bola na frente Acompanhou o Anderson A laudomina do Jussá Começo de jogo com o Palmeiras No trabalho A bala na cobertura Para atirar com o time do Palmeiras Apenas escurou Caso Barbosa Toca tocar bem no ataque O time do Vasco O Alan Cargante do Palmeiras Vai apertar o Arthur Diga, Márcio O pessoal ficou na bronca Porque entendia que estava encaixando bem A nove da noite Amanhã, no horário de Brasília No canal, campeão Botando a bola na frente Tocou com o Jussá Recebeu do Caio Abertura com o Matheus Peixe Cruzamento E a bola vai passando Assim o Vasco vai tentando se armar Com o Jussá Sai lá a tabela Renato Kaiser Quem domina Vai acompanhando o Yuri Jussá Marcação do camisa 5 Do João Wilson Passou bem o Jussá Tocou com o Renato Kaiser Levou para o pé direito Não encontrou espaço Para a finalização Desargo e na bola E o Palmeiras De Neto Que normalmente Apresenta o Renato E eu lembro que o Renato Estava relacionado Na última partida do Vasco Na Série A Pegou um avião Depois da partida E chegou aqui Na região metropolitana De Porto Alegre Domingo ainda Mais ainda Evidentemente da competição A Copa RS Sub-20 E este grupo C A lá finalização do Jussá E a bola vai passando A direita Daniel Fusato Acompanhou É tiro de meta Para a equipe do Palmeiras Daqui a pouquinho Logo após Vasco e Palmeiras Você vai acompanhar Superliga Feminina de Vôlei Com Rio de Janeiro E Praia Clube Com Bruno Souza Com o Carlão Carioca Esquerdinho Para diferenciar Porque tem dois bateus Na equipe principal Vai para o Luz Os alunos do central E o lateral esquerdo O lateral esquerdo Número 6 Conhecido como Esquerdinha E o Vasco Deve sair jogando Do lado direito Olhou para a área A lateral Caiu lá na linha de fundo O número 7 E faz o passe Agora sim Bola para a área Gol A do Vasco Na gama O nome dele é Hugo Borges Tem o número 9 Estampado na camisa Bom cruzamento do Jus Pé esquerdo Bola na cabeça Do Hugo Borges Jogada ensaiada Do Vasco Nesta cobrança De escanteio Aos 8 Deu na arena Pro América de Pernambuco 2 a 0 O Santos Ganhou do confiança 1 a 0 Olha só A chegada do Vasco Vem O Robinho Faz o cruzamento Bola para trás Fica só com a Você acompanha tudo aqui Na rede de vida Hashtag Copinha Na rede de vida Com a amiga internauta No futebol vivo Da rede de vida O Vasco Ali o capitão Do Vasco Que é o Jus Vamos lá Vamos lá o Robinho Tá com a bola dominada Faz o passe Jussa Vem pro jogo o Vasco Pelo meio Boa bola Olha só Ele trabalhando Pra sair jogar o Jussa Esse é o Jussa Que o rapaz Acabou de se referir Sobre ele A pouco Só fez o passe O Robinho Saiu bem da marcação Tem velocidade Tem três copinhas Na rede de vida Jussa Vai Jussa Vai Jussa Vai Jussa Vai Jussa Vai Jussa Vai Jussa Robinho vem buscar jogo É de cabeça A finalização Acaba passando Não saiu Jussa Vai Jussa Vai Jussa Vai Jussa Já faz o passe Aqui pro Jussa Jussa fez o cruzamento Que foi O gol do Vasco É ele que está com a bola Vem novo o cruzamento Tentou ali O número 8 O Douglas Luiz Fazer o passe Tem bola pelo meio Vasco tenta Recuperar a posse de bola Foi bem o Jussa Foi ali o Cossendei Cossendei Abriu pro Robinho Robinho entregou Bola boa Tá valendo Jussa Foi pra linha de fundo Cruzamento Passa por todo mundo Chegou ainda pro Douglas Que chuta E a bola desviada Escanteio Tá jogando o Foguinho Acabou sendo desarmado o Foguinho Tá aberta a defesa do Havaí Entendeu como jogada normal Anderson Farias Ali a disputa do Wesley Com o Matheus Jussa Alan Cardoso No lateral Jussa Ressarda 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 Rombi Alan Cardoso Vem Bruno Busca a tabela por baixo Corte parcial do Leonardo Matheus Índio Matheus Índio Bruno Tenta servilar um pouco mais o jogo Vasco Abertura com Alan Cardoso Iago Índio Boa saída do Jussa Alan Cardoso Aparece bastante no apoio Alan Cardoso Olha o Jussa Também no apoio Pé esquerdo Levantamento pro meio Corte parcial Do Nuno Ainda o Vasco Acaba ficando na segunda fase Pelo caminho Já o Santos Pena Aí faz a inversão Dominou o Vasco da Gama Um batalhão de jogadores do América Faz a inversão Jussa Lá no Tenta servilar um pouco mais o que 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 é isso?